Olá pessoal, tudo bem? Vamos corrigir os exercícios do assunto 12 da pochila, que fala ali sobre os poríferos, que são as esponjas do mar, e os quinidários, que tem os representantes, as medusas, as anêmonas do mar e os corais, os principais representantes. Então, exercícios propostos, número 1. Sobre os poríferos, qual das afirmativas abaixo ela é verdadeira? Deixa eu só pegar uma caneta aqui. Então, são organismos invertebrados que possuem corpo com simetria bilateral e superfície porosa? Eles não têm simetria bilateral. Na verdade, eles são considerados o quê? Assimétricos, tá? E não têm superfície porosa. Tem poros na sua pele, mas é outra coisa, tá? Letra B. São organismos invertebrados com o corpo sustentado somente por fibras espungina, que possuem coanócitos como tipo celular característicos, vivem principalmente em ambiente marinho. Até, tudo bem que tá tudo certo, mas aqui ele falou somente por fibras espunginas? Não, nós temos ali também algumas espículas calcárias ou silicosas. Então, não é só espungina. C. São organismos conhecidos popularmente como esponjas, que possuem vida aquática, principalmente no mar, e se reproduzem exclusivamente de forma sexuada? Não é exclusivamente, né? Ele também consegue fazer reprodução do tipo assexuada. D. São organismos conhecidos popularmente como esponjas, que possuem vida aquática, principalmente em água doce, e vivem fixados a um substrato. Existem tanto poríferos de água doce como de água salgada, né? No caso, marinho. Principalmente, a maior quantidade de espécies que nós encontramos é de água o quê? Salgada, ou seja, do oceano, né? Do mar. Água doce são raríssimas espécies, bem pouquinho, tá? Então, não é principalmente de água doce. São organismos invertebrados com o corpo sustentado por espículas ou fibras que possuem coanócitos do tipo celular característicos e vivem principalmente em ambiente marinho? Sim, né? Então, a resposta aqui vai ser a letra E. Número 2. Indica as características que tornam os organismos do filo porífera bem diferentes daqueles dos outros filos animais. Então, não podem se reproduzir? Podem. As formas adultas são césseis? Não tem, assim, a forma adulta ou forma larvar, né? No caso aí, eles são césseis sempre, né? Não respondem a estímulos externos? Respondem, né? Se você tiver igual... Lembra daquele vídeo que eu botei justamente com o mergulhador jogando a tinta ali? Então, ele vai absorver aquilo ali para poder filtrar. Então, ele responde a estímulos externos? Responde, alimenta-se através de mecanismos de filtração? Isso aqui não é exclusividade dele, né? Tem outros animais que também fazem ali, né? Alimentação por filtração. Aqui está perguntando o que faz ele ser bem diferente. Tudo isso daqui, ele tem em comum com outros animais. Agora, suas células não são organizadas em tecidos? Sim, isso é o que torna ele bem diferente, porque eles são os únicos animais, né? Inclusive, eles são até colocados no sub-reino à parte, que é o Parazoa, porque eles são bem simples, né? Então, suas células, elas não são organizadas em tecidos, assim como os outros animais que têm depois dele na escala evolutiva. Então, o que vai deixar ele bem diferente dos outros é essa questão aqui da letra E. Questão 3. Assinale a alternativa que apresenta a função dos tipos celulares de porífero. Então, vamos lá. A digestão do alimento é realizada pelos coanócitos e os nutrientes são distribuídos pelos pinacócitos? Não, os nutrientes são distribuídos por qual célula? Pelos amebócitos, né? Os coanócitos são responsáveis pela fagocitose das partículas alimentares? Sim, né? Então, já é essa aqui a resposta. Questão 4. Quanto às características anatômicas dos espongiários, é correto afirmar que Letra A. As esponjas de estruturas asconoides são as mais complexas e não apresentam com o anócitos na cavidade atrial? Apresenta, sim. Pequena quantidade, mas apresenta. Com o anócito é a célula principal das esponjas. Se ele não tiver com a anócita, ele não faz nada. Ele não se alimenta, ele não se reproduz, não faz nada. Letra B. O esqueleto dos espongiários é formado por microtúbulos silicosos sempre localizados no átrio? Átrio é aquele espaço que tem dentro da esponja. Ali não tem estrutura nenhuma, é simplesmente um espaço, um buraco. E microtúbulos silicosos, não vai ter ali justamente quem? Os espinacócitos, para dar sustentação. C. Abaixo dos espinacócitos se encontra uma matriz proteica, gelatinosa, contendo material esquelético e amebócitos? Sim, né? Então, essa vai ser a resposta. Questão 5. As esponjas, poríferos, organismos primitivos na escala evolutiva, são insensíveis ao toque. Já as anêmonas e os corais, que são quinidários, retraem-se quando tocamos. Aqui você atribui essa diferença corportamental nos dois grupos de animais. Então, exoesqueleto rígido de formação calcária impede a movimentação dos poríferos? Primeiro, que eles não têm exoesqueleto rígido, né? Nem muito menos de formação calcária. Então, essa letra A está errada. Letra B. Os sistemas nervoso e muscular, ainda que rudimentares, estão presentes somente nos quinidários? Sim, né? Porque porífero não tem nada. Não tem nenhum tipo de sistema. As células dele não se especializam em órgãos nem sistemas. E só vai acontecer isso e de forma bem rudimentar, bem simples, começa a aparecer no quinidário. Do quinidário para frente é que vai se especializando, né? Esse tipo de sistemas e órgãos e etc. Então, só nos quinidários é que começa a aparecer isso. Porífero não tem nada. Seis. Recifes são ambientes resistentes à ação de ondas e correntes marinhas. Estando entre os ecossistemas mais produtivos, podem ter origem biogênica ou não. Recifes biogênicos são formados por organismos marinhos, animais e vegetais, providos de esqueleto calcário. O filo animal mais representativo na forma de recifes e sua respectiva classe é... Então, se está falando de coral, coral é o quê? É um quinidário. Então, aqui, ou vai ser a letra C ou vai ser a letra E. O resto eu já posso eliminar. No caso, agora você precisa saber a que classe os corais pertencem. No caso dos quinidários, a classe pertencente aos corais é a antozoa. Então, a resposta aqui vai ser a letra C. No caso aqui, a cifozoa é da classe das medusas. Então, você tem que tentar lembrar qual a classe de cada representante do filo quinidário. 7. As afirmativas abaixo referem-se aos quinidários. Aí, ele pede para a gente ver qual que está correto. Tá? Então, vamos lá. A gastroderme possui células produtoras de enzimas que facilitam a digestão? Certinho. Possui tubo digestivo completo e digestão intra-extracelular? Não, eles não têm tubo digestivo completo. Lembra que eles só têm um orifício, que é a boca, que ali entra e sai o alimento? No caso, entra para ser digerido e o que resta, a excreção, sai pelo mesmo local. Então, quando o animal só tem um orifício, nós dizemos que o tubo digestivo dele é do tipo incompleto. Quando o animal tem dois orifícios, um de entrada e um de saída, ou seja, a boca e o ânus, é que a gente pode dizer que é completo. Tá? Mas como os quinidários só têm um orifício, então não é completo, é incompleto. Então, essa A2 aí está errada. A3. Os fragmentos alimentares são parcialmente digeridos nos quinidoblastos? Não, né? Quinidoblastos é justamente aquela célula, também conhecida como quinidócito, que vai justamente o quê? liberar aquele veneno urticante e que queima para a reação ali de defesa e ataque do animal. Tá? Então, aqui está errado. Então, a única que está certa é a número 1. Então, a resposta vai ser a letra B, que é a única que está correta. Ela tem a dificuldade de fazer essa reta aqui com o mouse da letra B, tá? Questão 8. Digestão somente intracelular, ausência do sistema nervoso, excretor, circulatório, respiratório e órgãos reprodutores e de locomoção também ausente. Ou seja, não tem nada. Qual desses aqui embaixo é um animal que a gente pode dizer que não tem nada dessas informações aqui em cima? Tá se falando de uma esponja, né? Que é um porífero. Lembra, porífero não tem nada. Questão 9. O esquema baixo representa um corte transversal de um pólipo de um hidrosoário. Aí ele pede para você dar o nome, né, dessas estruturas que estão justamente aí com a numeração. Então, vamos lá. O número 1 vai ser o mioepitélio epidérmico, que é a parte que reveste ali, né, o corpo do animal como se fosse a pele dele. O 2 vai ser a parte sensorial. A 3 vai ser a parte intersticial, que é onde vai absorver ali, né, passar os nutrientes. E o 4 é o glandular, tá? Então, a resposta do número 9 vai ser a letra B. Ok? Questão 10. Em relação ao filoquinidária, foram feitas as seguintes proposições. Aí ele pede também, né, a que está correta. Os quinidários são aquáticos, diblásticos e com simetria radial, sendo encontrados em duas formas, pólipos, que são os césseis, né, ou fixos, e as medusas, que é a forma livre ou nadante. Certíssimo, né? 2. A digestão nos quinidários é extra e intracelular, e não há sistema respiratório, circulatório ou escritor. E o sistema nervoso é difuso? Sim, também está certo, né? Ele não tem sistema respiratório, nem circulatório, nem escritor. Então, quando o animal não tem esses sistemas, como é que ele faz, né, para substituir isso aqui? Ele faz usando ali as suas células, né, pelo processo de difusão do meio mais concentrado para o menos concentrado. Questão 3. Nos quinidários, a reprodução sexuada ocorre por brotamento ou estrobilização? Então, brotamento e estrobilização não é sexuada, é assexuada. Então, está errado. E o 4. Os corais e as anêmonas do mar são exemplos de classe de cifosoários? Não, os corais, né, e as anêmonas do mar são antozoários. Cifosoários seriam as medusas. Então, também está errado. Então, a única que está certa é a 1 e a 2. Então, vai ser aqui, né, a letra E. Questão 11. Os quinidários são animais de estrutura corporal relativamente simples e de hábito predador. O quinidócito é a principal estrutura que reúne os organismos nesse filo. É a utilizada no ataque e na defesa. Marca a alternativa que melhor define esse tipo de célula. Então, o quinidócito, né, que ele usa para fazer o quê? Atacar ou se defender. É aquela célula que vai justamente fazer o quê? Liberar ali um veneno urticante e paralisante. Então, qual é a dessas aqui que está mais de acordo? É a letra D. Célula que contém uma cápsula cheia de líquido urticante e um filamento protáctil, né, que ele faz justamente como se fosse aquele efeito chicote que é praticamente disparar ali o veneno, tá? E assim atingir, né, a presa, no caso, para ele se alimentar ou também para se defender. Questão 12. A visão de uma medusa em um delicado dono transparente de cristal pulsando sugeriu-me de forma irresistível que a vida é água organizada. Então, aqui, né, já custou quando ele era um mergulhador muito famoso, tá? E foi até, inclusive, ele que foi o primeiro mergulhador a mergulhar com o cilindro, né? Ele que desenvolveu o cilindro e mergulhou, né, pela primeira vez com o cilindro. Porque antigamente as pessoas só mergulhavam com o esnóquio. E ele era um ótimo biólogo marinho e oceanógrafo também. A analogia proposta refere-se à grande proporção de água no corpo das medusas. No entanto, uma característica importante do filo ao qual pertence é a presença de quinidócitos ou quinidoblastos, células que produzem substâncias urticantes. Dos animais que pertencem ao mesmo filo das medusas estão indicados, hein? Então, quais animais aí que vão pertencer ao mesmo filo das medusas? Desses que estão aqui embaixo. Então, nós temos ali as anêmonas do mar e o coral, né? Todos eles pertencem ao filo quinidária junto com as medusas. Questão 13. Os poríferos são animais também conhecidos como esponjas por possuírem poros por todo o corpo. Mas, em qual ambiente podemos encontrar os poríferos? Eles são o quê? Aquáticos. Eu posso encontrar tanto em ambiente marinho como de água doce. E aqui eu coloquei até uma figura de uma esponja de água doce para vocês conhecerem aí. 14. Os poríferos, quanto ao seu modo de vida, são animais césseis. Por quê? Aqui, você percebe que ele é fixo, preso a um substrato. O que é o substrato? Pode ser a areia do fundo do mar, pode ser uma rocha, pode ser um navio que afundou, ou alguma coisa, alguma superfície. Ele vai grudar ali e ficar presinho ali. E por que ele é céssico? Por que ele tem que ficar preso em alguma coisa? Porque, muito diferentemente do Bob Esponja lá do desenho, os poríferos não têm pernas, não têm sistema de locomoção. Então, se eles não têm como se locomover, só resta o quê? Ficar parado, preso num substrato. Então, por não possuírem órgãos de locomoção, vivem presos a substratos. Observe o desenho e responda na questão 15. Então, aqui tem um esquema representativo de um porífero. Então, lembrando que ele é cheio de poros no seu corpo. Então, aqui, representando aqui os poros. Tem aqui, aqui. Então, ele é cheio. Tem vários poros no corpo, que é por onde a água vai entrar. Então, a água entra por aqui. Aí, aqui nós temos os coanócitos, que são aquelas células flageladas. Está aqui, com o anócito, ele é flagelado, que vai justamente o quê? Com o seu flagelo, bater ali dentro e aderir as partículas que vêm junto com a água na hora que ele está filtrando. Esse coanócito vai capturar essas partículas, para começar a fazer a digestão. Aí, o nutriente que foi absorvido, ele vai passar para o amebócito, que é uma célula móvel, que se locomove por todo o corpo do animal, espalhando ali, esses nutrientes por todas as outras células. E nós temos aqui também as espículas, que vai dar ali a sustentação e formato ao corpo do animal. E o excesso de água que entra por aqui, é filtrado, o excesso de água cai aqui no átrio, ou esponjocélia, que é esse espaço que tem aqui dentro, e sai aqui pelo ósculo, que é essa abertura grande que tem logo aqui na parte superior do corpo do animal. Aí, ele está perguntando na letra A, o que é o átrio ou esponjocélia? É aquela cavidade que fica dentro do corpo do animal, é o espaço onde a água circula em direção ao ósculo. E o que é o ósculo? É justamente aquele orifício grande em cima, na parte superior do corpo do animal, que é por onde o excesso da água vai sair. Nada mais é do que uma grande abertura. E a letra C pergunta quais os diferentes tipos de células presentes nos poríferos e quais as suas funções. Então, nós temos aqui os coanócitos, os pinacócitos, os porócitos, e aqui tem a descrição da função de cada uma delas. Depois vocês anotem aí direitinho. Tem também aqui o arqueócito, o amebócito e o esclerócito. Então, são todas as células encontradas na esponja. Claro, não esse bob esponja aqui, mas sim a esponja verdadeira. 16. As esponjas possuem diferentes formas. Algumas mais simples e outras mais complexas. Observe o desenho e dê o nome de cada uma delas. Então, lembra que a gente viu isso aqui na videoaula explicativa, que a quantidade de coanócitos é que vai justamente definir cada tipo de esponja. Então, quanto mais coanócitos tiver, mais complexa vai ser. E quanto menos coanócitos tiver, mais simples vai ser. E existe uma ali que é meio termo. qual é o nome dessas formas? Então, nós temos ali o ascom, que é o mais simples, o sicum, que é o mediano, e o leuco, que é o mais complexo, tem mais coanócitos. questão 17. Os poríferos, assim como ocorrem em outros animais, têm grande capacidade de regeneração. Essa regeneração ocorre pela presença de células totipotentes, capazes de se multiplicar, originando outras células. Qual o nome dessas células? Então, essas células que têm essa capacidade de originar outras células, que é bem semelhante às células tronco, vai ser justamente quem? O amebócito, que inclusive é aquela célula móvel, que também leva nutriente por todo o corpo do animal. 18. Nos poríferos, existem estruturas denominadas gêmulas. Explique o que são e para que servem. Então, gêmulas é sempre feita por quem? Pelos poríferos de água doce. O de água salgada não tem. São estruturas que vão ser resistentes às adversidades ambientais, como por exemplo, vamos supor que o rio secou. Então, se a esponja ficar fora da água, ela vai acabar desidratando e morrendo. Então, isso é uma adversidade ambiental? Sim. ou uma poluição, por exemplo, ou também quando essa esponja morre. O que é que ela vai fazer? Ela vai fazer essas gêmulasinhas que depois, quando a diversidade ambiental melhorar ou quando ela estiver morrendo, ela vai liberar a propagação da nova espécie, ou seja, vai abrir essas gêmulas, liberar as células para que essas células possam se transformar novas esponjas e assim continuar a espécie. Questão 19. Marca a alternativa correta. As esponjas, as conóides, são aquelas que possuem maior superfície de contato com a água? Não, as as conóides são aquelas mais simples, então, tem menos com a nossa, tem menos superfície de contato com a água e não mais. As esponjas se alimentam de pequenos animais? Não, elas são filtradoras, então, ela vai se alimentar de pequenas partículas que tem ali na água, sujeirinhas, alguma coisa assim, mas não pequenos animais. Ela não tem nem boca para poder engolir um animal, ela só tem pequenos poros, então, só consegue passar pequenas partículas junto com a água por esses poros. Letra C, as espículas são as estruturas de resistência das esponjas? Ah, elas são estruturas que vai dar a sustentação e formato ao corpo. E a letra D, a movimentação dos flagelos dos coanossos estabelece o fluxo de líquido dentro do animal? Sim, ele vai fazer, a água entra pelo poro, cai no átrio e como é que ela vai sair dali do átrio pelo ósculo? Geralmente, pelo batimento dos flagelos do coanossos. Então, ele vai fazer esse fluxo de água para poder movimentar a água ali e ela sair. Questão 20. No reino animal existem vários filos conhecidos. Os poríferos são aqueles considerados mais primitivos. Qual a característica principal dos poríferos? Eles vivem no mar? Vivem, mas também tem outros animais que vivem. Então, não é a principal característica do porífero. Possuem células urticantes? Não, aí vai ser isso daí é de quem? Dos quinidários. Possuem poros por todo o corpo? Sim, eles são filtradores, precisam desses poros para justamente entrar a água e filtrar. É que são comestíveis? Não, não são comestíveis. E possuem corpo achatado? Também não, tem vários formatos aí, mas não é achatado. 21. Explique o processo de nutrição de um porífero. Então, ali, os poríferos se alimentam absorvendo partículas orgânicas do meio que passam pelos seus poros. Suas células chamadas coanócitos possuem flagelos que ao impulsionar água pelo corpo do porífero, capturam o alimento e liberam as excretas pelo ósculo. Maior abertura do porífero, aquele que fica na parte superior. O alimento é capturado por fagocitose e pinocitose e é digerido ou transferido pelas células chamadas amebócitos. assim, distribui os nutrientes por todo o corpo do porífero através da difusão. Então, é só anotar aí essa resposta. Na pochila, eu acho que não tem muito espaço, mas num caderno seria legal. Questão 22. A grande barreira de Recife se estende por mais de 2 mil quilômetros ao longo da costa nordeste da Austrália e é considerada uma das maiores estruturas constituídas por seres vivos. Quais são esses organismos e como eles formam esses Recifes? E realmente é lindo, só que infelizmente está sofrendo a ação de poluição e vários outros aspectos provocados pelo homem e esses corais infelizmente estão morrendo. Então, já não tem mais esse tamanho todo aqui. Uma boa parte já se perdeu e se está falando ali de corais, corais é o quê? É quinidário. Então, quinidário eles são o quê? Pólipos, porque ficam presos de quinidários à custa ali de secreções calcárias. Então, é isso que faz ali o corpo dos corais. Ok? Então, marca aí, 22, letra C. 23, animais do filoquinidário apresentam, entre outras características, respiração realizada pela superfície corporal? Sim, ele não tem sistema respiratório, então, ele vai fazer a respiração justamente pela superfície do seu corpo. Então, a resposta aí já vai ser a letra A. O que é a ausência de cavidade gastrovascular? Não, eles têm, inclusive, a única coisa que ele vai ter para poder fazer a digestão. Embrião com três folhetos germinativos? Não, quinidário só tem dois folhetos. Corpo com simetria bilateral? Não, quinidário é simetria radial. E sistema nervoso ganglionar? Não, é um sistema nervoso difuso, é muito simplesinho mesmo, o corpo desse animal. Então, vai ser ali a letra A. Na epiderme dos quinidários há células que apresentam um líquido tóxico capaz de causar a morte de pequenos peixes e queimaduras em humanos. Qual é o nome dessas células típicas desses animais? Então, ali, quinidócito ou também conhecido como quinidoblasto. Então, essa daí é bem tranquilinha, né? Muito fácil. 25. Marca alternativa em que todos os animais são incluídos no filo quinidário. Então, aqui, corais, anêmonas do mar e esponja? Esponja não, né? Caravelas, água-viva e anêmonas do mar? Sim, né? Caravela portuguesa também é um tipo de medusa. Água-viva é medusa e anêmona do mar também. Então, todos esses três aqui pertencem ao filo quinidária. e para terminar exercício do PISME. O acidente conhecido como queimadura por água-viva com aparência de linhas retorcidas e trematosas e muito doloridas é causada pelo contato da pele com tentáculos de quinidários, principalmente medusas, que contém células que liberam uma proteína tóxica com efeito urticante. Felizmente, no Brasil, esses acidentes na quase totalidade são de intensidade leve ou moderada, mas o cuidado médico é sempre necessário. Em relação às células urticantes, assinale a alternativa correta. Sendo denominadas quinidocistos e estão situadas na mesogleia, não são quinidocistos, são quinidoblastos ou quinidócitos e não fica na mesogleia. São denominados nematocistos? Também não, ele bota uns nomes assim só para confundir a galera. São denominados quinidócitos e estão localizados entre as células mioepiteliais? Quinidócitos, sim, só que eles não ficam nas células mioepiteliais. então está errado. São denominados quinidoblastos e estão dispostos na epiderme? Sim. E são denominados nematocistos? Nada a ver. Tá? Então, é a letra D a resposta aqui. Então, cuidado, porque eles costumam colocar muitas palavras parecidas para justamente confundir a cabeça do aluno e estruturas que os animais não têm, tá? Como essa daqui. Então, que não está associado com essa célula, tá? Então, vai ser aqui a resposta à letra D. Ok, pessoal? Então, ficamos por aqui. Se precisar de alguma informação extra, tirar dúvida ou algo do tipo, pode me mandar uma mensagem. E até, então, o próximo assunto. Tchauzinho!